Oi, oi meus amores! Mais um vídeo no canal. Estamos na Jete e é isso aí galera. Bora pro vídeo de hoje. Tudo bom com vocês galera? Então, deixa eu falar aqui um negócio. Hoje nós vamos só na rádio digital. Por quê? Porque eu quero pegar um dia pra ir em casa, aproveitar pra gente ver. E primeiro, o meu favorito da vida, da vida, que eu amo de paixão. Não sei porquê, mas eu acho mais simples, mas acho que se tiver de dar bom, dá muito bom. Tá bom demais. Então, nós vamos fazer o seguinte, vamos botar, deixa eu me diminuir, deixa eu tirar o som, né? Vamos tirar o som galera, deixa eu diminuir aqui também, deixar o bem aqui nesse canto. E aí vamos diminuir aqui, ó. Aqui é o quê? Aqui é, infelizmente não tem como a gente arriscar. Já vamos, se um não der bom, nós vamos no outro, né? Bora ver. Já vem uma pontinha boa ali, porém não vem junto, eles devem vir junto, se vai dar bom, né? Então, bora tentar aqui hoje. Bora ver se a gente consegue, né galera? Hoje a internet aqui não tá boa. Caso de alguma travadinha, é a minha internet também. Não tá boa. Não tá boa. Não tá boa de jeito nenhum. Deixa eu silenciar aqui. Silenciar aqui. Pronto. Silenciei. Bora tirar um tempinho aqui agora, né? Porque vocês sabem. Galera, de hoje faz tempo que eu tento gravar pra vocês, mas ainda não consegui, por conta da internet. Não, não tá boa de jeito nenhum. Não tá deixando eu fazer nada hoje. Agora deu uma melhoradazinha, né? Isso, mas já vai acabar, será? Isso, mas tem que cair na fileira do meio. Se não cair na fileira do meio, não dá bom. Na fileira do meio. É, mas aqui já pagou quase o tomo de todo, né galera? É, aqui só vai ser um mesmo. Quando o primeiro, pelo menos te devolve, você tem que fugir, correr a légua, né? Provavelmente, todos vão ficar... Já, ó, você tem que acabar... Ai, gente, também, gente, por favor, caralhozinho. Galera, eu já peguei mais de 3K. Vou pensar aqui, com a Bete 160. É, bora pra outro então. Bora procurar outro... É isso, galera, aqui tem vários, né? Tem vários, vários, vários. Esse aqui eu gosto de pegar... O que é mais arriscado. Vamos pegar aqui, lá, Bete 160. Ele vai pegar... Esse aqui, que é 60. Esse aqui não dá bom, mas pra ele ser 50. Só queria que a internet colaborasse um pouco, né? Opa, quase vinha... Opa. Tá querendo vir... Opa! Se esses gatinhos caem tudo na mesma fileira, a altura do menino... Aqui já tem um... Corrado do planeta Terra. Galera, agora nós estamos no mês. É assim, a Ractal é arriscada, né? Opa, já veio recringir, mais 4 partilhas. Tem que ficar da boa. Só basta vir o gatinho e fixar lá em cima, né? Boa. Mas tem que vir mais pra cá. Tá travando muito hoje. Nossa, cara. Boa, mais rodadinhas. Já veio mais 2 gatinhos, garante que ele vem pra cá, hein? Boa. 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 Pera. Pera, pera que tem potencial isso aqui, hein? Isso aqui tem potencial. É só cair um gatinho aí pra dentro do X. Boa. Bora ver. Eu acho que se cair mais... Opa! Agora sim, galera. Agora, 8 partidas de forremo. 8 partidas de forremo. Pera. Pera que eu não tô acreditando que isso vai acontecer. Calma. Calma, porque tem que vir multiplicador. Não adianta ele cair sem multiplicador. Boa. Se cair um multiplicador alto, eles estão vindo sem multiplicador, galera. Precisa vir multiplicador. Nossa, tem que cair multiplicador. Não tão mandando multiplicador. 2x ali. Tem que vir mais. Cara, mas corre o risco de cair um no meio. Se cai... Opa! 4x ali. Boa. Galera, tem que vir um multiplicador alto. Ou se cair um no meio. Agora, se cair um no meio. Se cair um no meio, nós forra. Porque não vai cair, né? Não vai, né? Nossa, galera. Aqui tem um potencial incrível, né? Mas... Trola muito. Ele sem multiplicador, cara. Trola demais. Nossa, cara. Trolou, viu? Boa. Boa. Multiplicador. Cadê? 2x. Isso. 2x aqui também. 4x. Boa. 3x. Sem multiplicador. Aqui vai dar bom, hein? Aqui vai dar bom. Correndo. Boa. Boa. Boa, cara. Multiplicador. Multiplicador. 3x. Isso. Corremo. Cara, que top. Cadê o multiplicador? Meu Deus, vocês estão vendo? Se um multiplicador faz a diferença na vida. Corremo, cara. Tem potencial para dar melhor? Minha, galera. Mas, para que mais precisa, né? Se já deu bom. Então, agora vamos para outro. Vamos para outro, galera. Vamos fazer exatamente o que eu costumo fazer na raquizal. É desse jeito que eu faço. Então, galera. Bora aqui no intero. Bora aqui continuar. Bora aumentar aqui, né? Óbvio. Deixa eu baixar o quimimim aqui. Galera, eu estou tendo que pausar para voltar para o is, né? Porque... Pera, galera. Ah, galera. Eu lembrei como... Só o do demo. Pera aí. Ai, que susto. Apertei no demo e veio para o demo mesmo. Pera, galera. Bora aqui, ó. Não sei se está todos bons, mas nós vamos ver esse daqui. Nós já estamos no lucro, né? Então, bora ver se esse aqui é bom. Eu acho que, tipo... Já tem uma... Uma ideia boa, né? Só não sei se nesse eu estou gravando o maior, galera. Por quê? Porque este aqui é aquilo, né? Ou dá muito bom, dá muito ruim. Esse aqui já não levou muito, uma vez. Mas levou muito um beijo. E aí, uma colega minha aí, né? Uma escrita minha. Falando que eu deveria gravar nos jogos da APG. Mas eu gravo nos jogos da APG duas vezes no dia. Todos os dias. Eu só não gravo muito no toro e nem no toro. Mas o resto eu gravo acho que todos já, né? Acho que tem uma playlist aí de quase 90% dos APG, né? Agora pegado o mesmo, né? Agora pegado o mesmo, né? Isso tá bom. É, galera. Este aqui, ele me deixa muito nervosa. Mas se ele tá bom, se ele decide dar bom, é muito bom. Só basta ter que querer, né? Ó, já passei X lá. Ó, o X, 11X. Só basta conectar uma figura aqui, seja o top. Olha o branco. Aí, galera. Acho que eu não vou pegar o outro dele. Acho que a gente vai entrar o outro. Este aqui tem dois pontos. É, este daqui, galera. É óbvio. Digamos que esse aqui seja novo, né? Digamos que esse seja novo. Porque lançou tem pouco tempo esse. Eu já vi uma vez vendo e mostrei bastante. Mas o vai veneno de novo também. O veneno de novo. Primeiro vai ser 160, depois do 120. Então, o primeiro vai nesse. Se não der bom, já tá no 120. Eu espero que venha um dos mais. E esse é o nosso último de hoje. Porque eu já fiz um bacana. Eu vou fazer um bacana aqui. Vou fazer um bacana aqui. Confesso pra vocês que esse aqui, eu não costumo ver tantas vezes. Nesse aqui, se assento, eu gosto mais do livro. Tá, vai ser ele, né? Outra caixinha. Mais quatro. Outro. Tem que vir muita caixinha pra dar bom, galera. Tem que vir muita caixinha. Por o que eu tô vendo, já não vai dar bom, né? Não deu bom. O que a gente faz agora? Nós vamos no mesmo. Só que esse aqui. Que eu acho bem melhor, né? Bora ver agora o que é que vem, né? É isso, galera. Gravar vídeo é isso. Você pode sair até bem. Pode tá saindo muito. Às vezes tem que controlar o vídeo. Você tem que fazer o seu conteúdo, né? E acaba que você vai, você sabe, né? Mas... Opa! Quantos X? Mentira, só tem esses X. Pera aí, não, pera aí ainda. O que pode ser que der bom aqui? Deixa eu mergulhar aqui. Dá pra gerar atenção. Tem que vir, tem que cair. Tem que cair mais caveirinha. É isso, boa. Morre não. 2X. Tem que cair mais caveirinha nesses ali. Opa! 55X. Esse aqui, galera... Pera que... Deixa eu ver se eu lembro qual é a dinâmica desse. Opa! Deixa eu ver se eu lembro qual é a dinâmica desse. Eu não consigo... Não tô conseguindo... Não tá conseguindo passar na minha cabeça agora. 28X. Cai mais um. Cai mais um. Cai mais um. Não morre não. Não morre não. Pera. É isso mesmo que eu tô pensando? Será? 2X. 2X. 9X. Corrimo. O bônusinho de quanto foi? 120. Ótimo. Devolveu o que a gente gastou. Ótimo. Ótimo. Nossa, tá ótimo. Pera. Eu não quero pegar nada não. Deixa. Pronto, galera. Bora aqui pegar mais aqui. Vamos arriscar mais em um. Mais em um e a gente vaga. Comenta a vocês. Vamos só mais em um aqui. Deixa eu botar por aqui. Porque tá parecendo a URL. Eu não sei porquê. Vamos, galera. Vamos de Joker Bones. Eu acho isso bem legalzinho. Hoje quase todo mundo vindo nele. E aí a gente vai nele hoje, né? Agora que a gente vai botar mais pra cá. Vamos deixar aqui também o mesmo. Tá bom. Aqui é aquela coisa. Aqui é igual o Sugar Rush. Ou dá bom, muito bom. Ou não dá nada. E aqui a mínima dele é 1,5. Então aqui é só o mesmo. É só o mesmo. Dando bom, dando ruim. Já estou muito no look. E é isso aí, galera. Legal. Acho que vai dar bom. Vai dar bom. E a gente termina com isso aqui. Agora que o outro deu top. Tá bom. É uma bombinha. Pompinha. Bombinha. Aí cai as bombinhas depois que ele vem, né? Depois que não tem nada conectado. Ah, esse vem até mais um. Pô, até mais um. É aquele que eu falei, né? Esse aqui é o que trola muito. Mas ele, quando ele vem ficar bom, é muito bom. É, galera. Não é... Tipo, aqui é aquela. Eu vou mostrar pra vocês que tem como pegar um pouquinho, né? O mínimo, né? 60 centavos. 60 centavos. Então, é 60 centavos, né? Então, é aquilo. É o bom pra nós hoje, porque a gente subiu o salto. Embora que eu já estava, né? Com o muro e com o cá ontem. Mas eu fiz um lançamento comum. E é aqui, né? É aquilo. Pra vir no Egito não é tão difícil, tá? Eu já testei. Pra vir no Egito, é só que você tem um pouquinho de paciência. Porque ele descuou. Também costuma vir muito 200. E é triste, meu Deus. Então, é só o vídeo, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal. E outra, galera. A tipa é o cupom GS50. E qualquer dúvida, chama lá no WhatsApp. Que a gente pode olhar pra vocês. É isso aí. Beijinho, beijinho. E até o próximo vídeo.